Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom, pessoal, está confirmado, o coronavírus agora é uma pandemia. O anúncio foi feito agora há pouco pela Organização Mundial da Saúde e o coronavírus entra para a mesma categoria da gripe suína de 2009 e da gripe espanhola de 1918. Então nós estamos lidando com mais uma situação que vem acrescentar nesse momento de 2020, que a gente já vem falando desde 2018, eu e diversos astrólogos estamos apontando para esse ano de 2020 que realmente aconteceram grandes mudanças na estrutura da humanidade, na estrutura da sociedade, da política, da economia. As bolsas estão caindo, a economia está paralisada, o coronavírus está acrescentando esse pânico nos mercados, tem outras questões geopolíticas acontecendo envolvendo o petróleo também, mas a questão do coronavírus hoje assume uma certa importância no cenário mundial. Nós vamos acompanhar os desdobramentos dessa questão aqui no canal. Ainda é muito recente esse anúncio, a gente vai esperar ver o que vai desdobrar a partir disso, mas eu já levantei o mapa astrológico desse momento do anúncio da pandemia. A gente vai dar uma olhada aqui para esse mapa agora. Esse mapa aqui, portanto, levantado para o dia de hoje, no horário de Genebra, onde foi feito o anúncio da pandemia. O que nós temos aqui é uma Lua em Libra fazendo quadratura com Marte aqui e também com Júpiter e Plutão. Ela está começando a fazer essa quadratura, já está em quadratura praticamente com Marte e Júpiter e entrando mais proximamente em uma quadratura com o Plutão aqui. Então ela está mexendo justamente com essa conglomeração de planetas em Capricórnio, que a gente já vem falando há algum tempo. Então bastou a Lua se colocar aqui em quadratura no dia de hoje para ter esse anúncio. Porém, isso também tem a ver com o trânsito de Marte aqui, que está se aproximando também de uma conjunção com Júpiter e Plutão. Júpiter, que tem a ver com expansão, portanto, em termos de pandemia a coisa se torna global. Plutão, que representa a questão da morte, do luto, também das doenças infecciosas. E Marte, que tem a ver com a questão da própria ativação desses aspectos aqui, tá? Agora, o que interessa é que, veja só, a Lua está aqui a 19 graus de Libra, nesse momento do mapa aqui, do anúncio da pandemia. E o que acontece é que no dia 15, o trânsito de Marte vai fazer ele chegar aos 19 graus também. Então essa quadratura se torna exata no dia 15 de março. E a própria Lua também, no seu trânsito, vai atingir este Marte aqui no dia 17 de março. Então a gente espera que entre dia 15 e dia 17 de março, haja mais uma novidade em relação a essa questão do coronavírus. Talvez os números venham a crescer mais em termos de infectados. Isso venha a trazer algum tipo de necessidade de mudança de protocolos ou coisas do gênero, tá? Então vamos aguardar, estamos aí há poucos dias apenas. E já em contagem regressiva também para a entrada do ano novo astrológico, que acontece no dia 20. Então estamos muito perto desses processos todos aqui, tá? Veja que o ascendente é justamente em Virgem, né? Que é o signo da saúde e é um anúncio da Organização Mundial da Saúde. Então veja que interessante. E lá do outro lado, no lado oposto, né? Junto com a população aqui em termos de mapa mundial. A gente disse que a Casa 7 refere aos outros, né? A população de um modo geral. Aqui sai o anúncio, aqui é quem é o ouvinte do anúncio, né? É o outro lado lá, a projeção. Você tem aqui Sol junto com o Netuno, que fizeram uma oposição por conta da lua cheia de A9. Então isso também é reflexo daquela lua cheia que eu já coloquei um vídeo aí pra vocês, tá? E isso aqui traz o quê? A questão do medo, do pânico, né? Que Netuno representa isso, a questão do desconhecido. Então isso vai trazer um pouco essa energia para as pessoas. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar agora, principalmente esses desdobramentos que vão acontecer entre o dia 15 e o dia 17 de março, porque daí vai sair alguma coisa que vai apontar para os próximos acontecimentos. Porque Marte vai ficar transitando por essa área de Capricórnio aí, já na virada de março para abril. Então será um período assim, e eu tenho um vídeo que eu falo do Marte na zona de fogo, que eu já lancei algumas semanas atrás aí. Você pode assistir esse vídeo que lá está descrevendo todo o trânsito de Marte e os posicionamentos que ele vai fazer e as ativações que ele vai fazer. Então, nesse momento, o coronavírus, ele se eleva a uma categoria 1 de prioridade, de assunto internacional, e ele vai mexer, sim, com as relações econômicas, com as relações políticas, vai mexer com a vida das pessoas. E a gente considera que essa pandemia, como todas as outras, elas têm um ciclo, depois ela começa a diminuir a sua intensidade, mas os efeitos psicológicos, os efeitos econômicos que ela causa, se estabelecem e duram até um pouco mais do que a própria pandemia em si, tá? Então vamos aguardar, pessoal, essas questões todas. Esse é o recado que eu gostaria de deixar rapidamente aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.